Não, eu tinha tido nos anos 70, quando eu mandei um conto pra ela. Conta essa história que é genial. Eu mandei um conto pra ela... Você não havia publicado nada ainda. Não, eu tinha 20 e poucos anos. E eu escrevi um conto e se esmeio de mandar pra ela. Que eu já lia, já tava apaixonado, envolvido. E aí, não sei como é que eu consegui o endereço, mandei pelo correio. E ela não respondeu, o tempo passou, ela não respondeu. Aí, um dia, eu tô em casa, toca o telefone e Clarice lhe espera. O José, eu falei, sou eu. E eu ainda tava meio em dúvida, custava acreditar que fosse ela. Aí, ela disse o seguinte, eu liguei só pra dizer que eu li seu conto. E que você é um homem muito medroso. E, com medo, ninguém escreve. Boa tarde. Mas ela tinha razão, né? E aí, eu falo. Eu falo. E aí, eu falo. E aí, eu falo. E aí, eu falo.